Bom, tá com um pouco de vento aí, então vai escutar um pouquinho do barulho aí, não tem jeito, viu, na gravação. Essa é uma ala aqui que tem atrás, né, na ala principal aí do estádio, dá pra ver um pouco da cidade de Madrid. E o vento vai fazer um pouco de barulho, não tem jeito nessa gravação aí. E estádio fantástico, viu, muito bem organizado, bonito. E aqui tem ala fora, então a cidade dá pra ser vista daqui, o estádio. Vento forte aqui, tem um pequeno inverno na Europa nessa gravação aí, pelo menos, já pra citar pra quem tá vendo posteriormente aí. Legal pra caramba, hein. Estádio, tádio.